André, oi mestre, tem projetos interessantes do mundo cripto seria legal uma carteira cripto do mestre Cassiano já é uma realidade que não dá para ignorar, eu não estou ignorando a realidade a existência de cripto é uma realidade, a ideia de que eu daria investimento é que é uma falácia completa, só isso vamos lá, vou dar uma falada aqui quando você vê a questão de cripto vamos falar de moeda primeiro, dá para explicar, dá para expandir para NFT, por aí vai mas assim, vai ser um esculacho gigante aqui, não tem para que quando eu falo de moeda cripto, eu entendo claramente a validade e assim muito positivo, a capacidade se você vê o Pix o Pix é o cripto menos independente menos menos privado com menor privacidade mas aquilo ali é incrível, eu adoro o Pix a capacidade que eu tenho de mandar dinheiro para qualquer pessoa a qualquer momento, pagar coisa a qualquer pessoa a qualquer momento é absurdamente muito positivo e cripto é aquilo ali com esteroide é aquilo ali com bomba então é aquilo ali com mais capacidade ainda de vincular e blá 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 não sei o que e mandar para lá, e mandar para os Estados Unidos e mandar para a Casa do Chapéu qual é o ponto? aquilo ali com uma moeda digital funciona otimamente bem como investimento funciona zero e eu vou explicar o porquê aquilo ali não é proprietário não tem nenhum nível de conhecimento proprietário envolvido naquilo ali, certo? o Nakamoto criou o Bitcoin e por conta seguinte blockchain a tecnologia ele jogou ao mundo de forma aberta de modo que qualquer um consegue pegar qualquer um que tenha o mínimo de noção de programação consegue pegar o código do Bitcoin alterar um pouco e fazer Shiba Inu Dogecoin e o Jabba 4 certo? então assim dado que eu consigo replicar aquilo ali 350 milhões de vezes o mecanismo de blockchain é genial super funciona e é muito positivo a ideia de que aquilo ali deveria valer cada vez mais é ridícula e ultrajante e aí o primeiro ponto que a galera fala é o que? Cassiano você não entende você não está entendendo que o Bitcoin ele tem uma quantidade cerceada de moedas que vão ser produzidas então vai criar escassez não vai criar escassez não vai criar escassez porque Bitcoin não é a única forma que eu tenho de transferir dinheiro eu tenho Bitcoin eu tenho Dogecoin eu tenho Ethereum eu tenho cripto da casa do chapéu me segurando para não falar palavrão aqui eu tenho uma cacetada de 350 milhões de moedas milhões acho que não está ainda mas tem mais de tem centenas de milhares já de moedas diferentes então assim Bitcoin é tão escasso quanto a picanha da Minerva a picanha da Minerva só a Minerva faz mas se eu quiser comer picanha eu posso pegar da JBS da Marfrig para mim tanto faz a diferença é marginal para algumas questões específicas caso do Ethereum por exemplo com contrato para gerenciamento de contrato virtual ótima aplicação mas novamente aquilo ele tem uma aplicação que outras moedas vão poder ter de aplicação que é lidar com fechamento de contrato e aí queima o Ether que é a moedinha ali isso tudo é genial facilita violentamente uma cacetada de operação que diga de passagem Bitcoin não tem a questão é que o que dado que a tecnologia é aberta e não proprietária dado que eu consigo replicar aquilo eu não tenho porquê ter a necessidade de lidar com Bitcoin e assim que o Bitcoin começar a mostrar algum nível de fraqueza considerável que eu não me sinta mais confortável a pagar 30 mil dólares 40 mil dólares num Bitcoin aquilo ali vai começar a não ter a ponta compradora e a hora que começar a não ter a ponta compradora porque eu não preciso me arriscar pagando aquilo tudo numa moeda se eu tenho outras que transferem o meu dinheiro do mesmo jeito mas que eu tenho que arriscar consideravelmente menos um derretimento do valor transferido porque alguém deu a louca ou porque alguém viu que aquilo ali não deveria estar nesse preço então assim a ideia de que aquilo era investimento não faz qualquer sentido certo? não faz qualquer sentido é uma forma de transferir dinheiro muito eficiente tirando o gasto de energia e a quantidade de processamento de operação que é muito menor do que um cartão de crédito por exemplo sim é uma forma interessante de transferir dinheiro é um mecanismo relevante para testar o uso de blockchain com certeza é uma baita de uma invenção com certeza mas a ideia de que aquilo ali é um investimento é simplesmente fora da casinha certo? então assim novamente ah Cassiano se não pode discutir outra que fala direto se não pode discutir com o fato de que o meu dinheiro está rendendo eu não posso mas assim Tulipa já deu dinheiro não quer dizer que Tulipa era um grande investimento quer dizer que tinha uma outra ponta disposta a pagar quantas coisas no planeta já não subiram a crise do bitcoin do ponto coin do ponto coin desculpe bitcoin a crise do ponto eu vou antecipando as coisas aqui a crise do ponto com certo? todas as operações e aquilo ali ainda era ação mas assim ação sem uma fundamentação por trás certo? era ação com empresas que podiam dar certo podiam não dar nada diga-se de passagem várias daqueles modelos do ponto com deram certo algum tempo depois porque algum tempo depois fazia sentido qual é o grande lance? o grande lance é assim a ideia da escassez é errônea e eu acabei de explicar com a picanha da Minerva porque que é errônea a ideia de que o fato de ser uma baita tecnologia transforma aquilo no investimento é errônea o fato de a ideia de que tá subindo e eu tô ganhando dinheiro então é um investimento é errônea tem uma cacetada de coisa que você pode lidar que sobe de valor e não é um investimento certo? tudo que eu preciso é de uma ponta que esteja disposta a pagar mais do que isso neste momento com relação a cripto nós vivemos num mundo do é... a lógica de investimento ali é a lógica de que tem alguém mais estúpido do que você na outra ponta pra pagar mais do que você pagou naquilo só isso e aí o estúpido não é ofensivo nem nada é que em inglês se fala o jargão assim o tipo de coisa assim tudo que eu preciso é de uma contraponta que esteja disposta a pagar mais e aí a gente viu isso com tudo quanto é coisa no mundo tá? no... é... não faltam exemplos tá? eu acho que o da Tulipa é o mais emblemático mas não faltam exemplos então assim vai dar pra ganhar grana pra uma galera? vai dar acho uma ótima fico super feliz com a galera que vai lavar a égua de ganhar dinheiro ficar zilionário com isso eu prefiro não investir com base em chute e acho que vai ter uma galera que vai ficar um delta a mais e vai tomar uma raquetada na cabeça e essa galera vai sentir na pele a dor que é investir na base do chute espero que ninguém aqui do canal passe por isso mas a ideia de que bitcoin e moeda cripta é investimento não é que é uma realidade é que tem utilidade tem investimento não é